Olá meus amigos do seu, do meu, do nosso, estamos aqui com mais um sonho de youtuber e hoje, antes eu queria falar que essa semana só vou fazer vídeo até quarta né, porque sexta-feira eu vou me mudar, né, vou me mudar aqui do apartamento que eu moro e talvez essa semana não tenha indicação de canais porque não sei qual dia que eles vão colocar a internet lá, né, vai ter que transferir enfim, mas enquanto isso não acontece, né, eu estou por aqui fazendo vídeo pra vocês até quarta-feira, beleza? Pretendo fazer até quarta-feira vamos ver como é que vai ficar, beleza? Bem, gente hoje, o sonho de youtuber, eu queria falar sobre um assunto que é importante falar pra vocês, sabe gente, porque o que acontece tem uma coisa que tem me deixado muito triste mas muito triste mesmo, que são o fato de às vezes os nossos comentários não aparecerem, sabe? Isso me deixa muito triste porque o que acontece? Quando os comentários não aparecem, dá a impressão de que a gente tá fazendo vídeo pra ninguém, é como se o público não estivesse aqui dá uma sensação de, sabe, de... é tipo assim eu tô fazendo vídeo e ninguém tá assistindo, sabe? Isso é muito triste, é... a gente às vezes até desanima, às vezes até desanima é... semana mesmo, os quatro vídeos que eu fiz de sexta a sábado nenhum deles apareceram comentários eu até classifiquei pra adulto, né? mas não apareceu os comentários mas eu espero que essa situação mude, gente porque a gente tá fazendo coisa com carinho a gente tá fazendo coisa pro público assistir os meus vídeos, eles sempre são feitos com o máximo de cuidado, né? principalmente porque ele pega todos os... acaba pegando todos os públicos, mesmo classificando pra adulto ele acaba pegando todos os públicos mas enfim, gente, o mais importante é a consciência que eu tenho de fazer o vídeo, gente é... sempre com cuidado sempre com carinho sempre pensando em vocês não tô pensando em mim, não eu tô pensando em mim sim mas eu tô pensando mais em vocês que assistem o vídeo mais em vocês que avaliam a qualidade dos vídeos é pra isso que eu faço todos os vídeos aqui pra chegar depois e eu ver um comentário de vocês e saber que vocês tão comentando ou tão gostando do vídeo, né? graças ao bom Deus assim, eu só tenho motivos pra elogio aqui dos meus vídeos, né? então, essa coisa de não... quando os comentários não aparecem me deixa muito triste, sabe? eu faço vídeo todos os dias é... sempre aqui trazendo... procurando, trazendo pra vocês bons conteúdos procurando trazer o tempo da TV o sonho de youtuber é... o vídeo de autoajuda o indicação de canais a família maluca que eu excluí sem querer porque eu errei a classificação, né? e o dia 100 que eu também excluí sem querer mas... tudo isso vai voltar, tá? é... assim que eu estiver lá instalar lá, eu estiver com a internet tudo, eu vou voltar a fazer os outros vídeos então, eu estou explicando pra vocês e já deixando... é... aqui antecipado, né? o que vai acontecer essa semana mas, gente eu sei que é difícil mas a gente também não pode desanimar, gente não pode desanimar porque é um projeto que a gente tem beleza? então, vamos manter o nosso projeto vamos manter os nossos vídeos e vamos manter toda a qualidade que a gente tem com cuidado tudo sem... é... 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 sem... tipo assim sem a gente ultrapassar qualquer limite né? então, gente é isso aí o vídeo foi sobre os comentários que às vezes não aparecem ou... ou mesmo estão excluídos né? então, gente eu sei que muitas vezes é questão de segurança mas às vezes a gente fica triste porque acaba as pessoas não comentando né? é muito triste bom, gente obrigado mais uma vez aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo saibam que vocês estão aqui, ó ó dentro do meu coração todos vocês aqui todos vocês aqui guardados achavam que eu joguei fora beleza? um beijo carinhoso pra vocês e partiu e esse foi mais um sonho de youtuber se você gostou compartilhe suas redes sociais acione o sininho e deixe o joinha pra mim beleza? muito obrigado e... partiu! tchuuu